Então vamos agora ao nosso vídeo que vai discorrer, vamos tratar das teorias de escolha ou teorias de decisão. Então, na verdade, essas correntes teóricas relacionadas à tomada de decisão, de escolha, elas podem ser agrupadas em duas linhas. Primeira linha, a abordagem racional, e a outra linha é a abordagem não racional ou também conhecida como comportamental. Bom, vamos começar pela teoria racional. Então a teoria racional, a gente pode pautar ela ou pode remontar a proposição de Bernoulli, lá do século XVIII ainda, 1738, quando ele sugere que as pessoas escolhem, entre duas alternativas de risco, aquela que maximiza a utilidade esperada. Então ali nascia o conceito de homo econômico, homo racional, e que perdurou ali por dois séculos e meio, e até hoje, muita boa parte dos economistas clássicos ainda entendem o válido e de fato tem a sua validade, porque a gente já vai ver a concepção, a ação humana sob a ótica da racionalidade, ela é válida, ainda que você acrescente depois os limites cognitivos a isso. Então, a partir de Bernoulli surge a teoria da utilidade esperada. Só para a gente entender um pouquinho melhor, ou interpretar melhor essa teoria inicial, a racional, para depois fazer o contraponto, o contrabalanço com a teoria comportamental. Bom, temos aqui no eixo das abscissas a riqueza e no eixo das ordenadas a utilidade. E mais ou menos essa curva aqui equaciona uso, alocação de riqueza e utilidade esperada dessa utilização. Então o que temos no primeiro momento? Então aqui eu tenho, eu vou usar x de riqueza, e usando x de riqueza, olhando, fazendo o par ordenado desse gráfico, eu mais ou menos observo o mesmo x em utilidade. Mas daí eu adiciono mais um pouco da riqueza, eu adiciono a esse outro recorte que eu vou chamar de y. Então note que a hora que você ajusta o par ordenado, esse y já não me entrega a mesma utilidade. Já a percepção, a relação entre uso de riqueza e utilidade esperada vai caindo. Claro, a teoria da utilidade é uma teoria densa, tem várias curvas, mas esse é o resumo básico do entendimento dessa teoria. Um exemplo. Imagina você, se queria sempre comprar aquela televisão, um KLED de 4K, sei lá, custa 100 polegadas, custa 10 mil reais. Aí você fez a economia, fez uma... E adquiriu, achou uma televisão, 10 mil, foi lá, comprou, pagou, adquiriu o televisor. Passados 20 dias ou 30 dias depois, você recebeu aquele malvero, aquele spam ali na tela do seu computador, aquele anúncio, a mesma televisão, idêntica, mesma marca, tudo, por 5 mil. Você compraria? Então note que, mesmo você pagando a metade, ou mesmo sendo a metade do preço em relação ao que você adquiriu, possivelmente você não vai comprar. Porque você fala, olha, qual é a utilidade? Eu não estou enxergando a utilidade do uso do 5 mil na riqueza em relação a que me acrescenta essa outra televisão de 100 polegadas. Então, mais ou menos, ainda que gradativamente a gente aloque riquezas, racionalmente a gente pondera o quanto de retorno, de contribuição ou a chamada relação custo-benefício que pode emergir do entendimento dessa teoria. Agora, indo já para as teorias não racionais ou as teorias comportamentais. Então, ainda que a gente possa juntar várias correntes, várias publicações, eu diria que o marco, a abordagem inicial, o choque inicial que veio sobre a teoria racional, o homo-econômicos, veio por meio de Herbert Simon, a partir do final dos anos 40, exatamente, em 1947. Então, Simon, o que ele faz? Ele diz que, Simon, ele não diz que as pessoas são irracionais. Não é isso. Simon diz o seguinte, o ser humano, ele age ao máximo dentro da sua racionalidade. Porém, ainda que ele não saiba, ele tem limite nessa racionalidade. Então, vamos chamar assim, por esforço, o ser humano maximiza a sua racionalidade. Mas ela não alcança a completude racional esperada na teoria do homo-econômicos, na teoria econômica clássica. Então, por que há essa limitação cognitiva? Primeiro, nós temos um limite neurofisiológico e também temos um limite de linguagem. Esses dois elementos, no contexto, principalmente organizacional, e de ação do agente como gerente, como gestor, tem esses dois itens. Então, o neurofisiológico é o limite de capacidade que a gente tem, primeiro, em acumular as informações e processar. Processar quer dizer compreender e interpretar as informações que recebemos. Por outro lado, na condição de a gente, não raras vezes a gente tem limites na capacidade de transmitir a informação. Então, aquele ditado, você explica, esclarece, dá uma tarefa e depois questiona. Mas como é que a pessoa não entendeu qual foi a intenção, o objetivo daquela tarefa? Então, por conta dessa limitação. Então, os limites cognitivos, os estudos iniciais de Simon, eles foram importante contribuição para a teoria dos custos de transação. Então, o grande expoente da teoria dos custos de transação foi Oliver Williamson, aí na década de 70, mas esse livro que eu trago aqui é a edição de 89, mas, inícios dos anos 70, Williamson, com base nos pressupostos, nos entendimentos de Simon, ou que de Simon tenham servido de inspiração para os estudos dele, então se construiu a teoria do custo de transação, ou a economia dos custos de transação, que é subdividida em duas linhas, em dois grupos. Então, no primeiro grupo se discute justamente a racionalidade, e no outro grupo se discute o oportunismo, o comportamento oportunístico do ser humano. Então, sob a ótica da racionalidade, a teoria dos custos de transação aborda três agrupamentos, três níveis. O primeiro é a racionalidade forte, ou seja, é exatamente o mesmo entendimento da teoria racional, o homo econômicos, da economia clássica. Segundo grupo, a racionalidade limitada. Essa é a racionalidade explorada na grande parte da teoria comportamental, inclusive nas finanças comportamentais, é levado esse entendimento em termos de pressuposto. E, por último, a racionalidade orgânica. A racionalidade orgânica é pouquíssimo explorada, porque pressupõe que a pessoa não teria condições elementares de antever as consequências das suas tomadas de decisão. E o outro grupo, o oportunismo. Então, o oportunismo também se subdivide em três classificações. Mas o oportunismo, o comportamento oportunístico, o auto-interesse forte, auto-interesse forte pressupõe que o indivíduo, o agente, já tem pré-formatado, a priori, intenções de má conduta, desvio de comportamento, desvio de caráter. Então, essa abordagem, por não fazer parte de uma, vamos chamar de uma formação, de uma manifestação espontânea, ela também não é tão explorada. Ali jamais até no nível de estudo, de contratos, etc. Mas nessa dinâmica que a gente está abordando, ela não tem tanta densidade. O auto-interesse simples, o auto-interesse, justamente com a racionalidade limitada, é que permeiam a necessidade de você estabelecer regras, estabelecer contratos, estabelecer esclarecimentos, climas escritos, para que haja o entendimento entre as partes. O auto-interesse simples diz o seguinte, todos nós temos auto-interesse. Quando a gente leva no contexto da organização, por isso que a gente diz, o equilíbrio entre o interesse pessoal e o interesse organizacional. O que muitas vezes até é discutido na teoria da agência, é que às vezes o gerente, o diretor, ele pode, poderia tomar decisões mais arriscadas, por consequência, poderiam ser mais rentáveis para a empresa. Mas se der errado, ele pode perder o emprego. Para garantir, não vamos aviscar, ele toma uma decisão mais segura, mas não porque é melhor para a empresa. Porque de certa maneira, a empresa mantém-se, entre aspas, na sua dinâmica, talvez não tão arrojada, mas o emprego dele estaria preservado. Então, é preciso entender que quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente convive e inclui as pessoas num processo gerencial, precisa considerar que essas pessoas têm auto-interesse e há necessidade de conciliá-los. E o último item A é o servomecanismo, a obediência pura. Aqui, a gente não discute, que é como se a pessoa, olha, eu designo e a pessoa literalmente vai cumprir aquelas funções desprendidas totalmente de questões pessoais. As questões pessoais ficam literalmente afastadas. Então, racionalidade limitada dessa teoria e o auto-interesse, simples aqui, dão o suporte para as discussões no contexto comportamental. E aqui até para entender, será que essa teoria tem algum suporte, alguma contribuição ao que a gente está discutindo nessa disciplina? Então, notem que a partir, basicamente, vejam, só exemplificando, vivenciamos recentemente escândalos e mais escândalos de corrupção, desvio de conduta, desvio de recursos públicos, confusões público-privado. Gente, não é essa questão, é uma questão teórica. Já há 70 anos que isso é discutido. Limitação de racionalidade, limites cognitivos e auto-interesse envolvidos. Se você não constrói, e aí que eu trago a contribuição da teoria dos custos de transação para hoje. Hoje, essa, os debates atuais, o que a gente vê? Nós vemos preocupações em termos de governança corporativa, tanto é que temos hoje um Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que permeia e estabelece diretrizes para as empresas que operam em bolsa. Nós temos grandes avanços e propostas de desenvolvimento de governança pública, e principalmente nós já vemos programas de compliance, programas que se preocupam em observar e estabelecer mecanismos de que fique vedado, que não haja interferência do auto-interesse, seja pelo viés de má conduta mesmo, ou por limitação de racionalidade. Então, no contexto desse tópico das teorias de escolhas, tivemos essas duas abordagens, e é importante quando você considera essas duas abordagens, e aí dando destaque para as teorias comportamentais, que na gestão pública você estará incluindo no processo gerencial administrativo pessoas. E as pessoas têm limites cognitivos, e as pessoas têm auto-interesse. Então, dependendo da demanda, dependendo das responsabilidades, é preciso também pensar, planejar mecanismos para que estes elementos também fiquem equacionados.